Qual é a modalidade de ação penal em caso de contravenção penal de vias de fato, principalmente quando isso envolve violência doméstica contra a mulher? Eu vou te explicar tudo ao longo desse vídeo. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, sócia do escritório Dupré Pessoa, advogados associados, atuamos também em casos de violência doméstica e eu coordeno os cursos do IDPB, Instituto Direito Penal Brasileiro, que são cursos voltados para advogados, onde nós temos, dentre outros, o curso de prática na advocacia criminal e também a mentoria para atuação do advogado na Lei Maria da Penha. Bom, vamos ao nosso conteúdo então. Eu vou deixar os links para você aqui abaixo desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. A contravenção penal de vias de fato, ela tem uma gravidade menor que o crime de lesões corporais. O crime de lesões corporais leves está no artigo 129 do nosso Código Penal, enquanto a contravenção penal de vias de fato se encontra no artigo 21 da nossa Lei de Contravenções Penais. E uma das principais problemáticas que nós temos é a ação penal. Por que isso? Porque para o crime de lesão corporal leve, via de regra, quando o caso não envolve violência doméstica contra a mulher, a ação penal é pública condicionada à representação. Onde que se encontra essa previsão? No artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Mas imagina comigo, ora, se a contravenção penal de vias de fato é menos gravosa que o crime de lesão corporal, o mais lógico é que essa contravenção penal de vias de fato também dependesse de representação para que fosse possível a ação penal. Ou seja, a vítima, ela deveria ter que representar para que o Ministério Público pudesse oferecer denúncia. Só que, diferente de algumas previsões que nós temos para os crimes em relação à modalidade de ação penal diferentes, ação penal privada, ação penal pública condicionada, representação, para as contravenções penais, a ação penal é pública incondicionada. Isso nos traz uma controvérsia em relação à modalidade de ação penal em caso de contravenção de vias de fato. Alguns entendem que se no caso de lesão corporal leve, que seria um mais em relação à contravenção penal de vias de fato, se para ela a ação penal é pública condicionada à representação, então esse mesmo entendimento deveria se estender para a contravenção penal de vias de fato. Outros vão entender, de acordo com a literalidade da lei, que a ação penal em contravenção penal de vias de fato realmente é pública incondicionada. Então nós temos essa controvérsia, logicamente que o advogado, diante do caso concreto, ele vai observar o entendimento do tribunal em que ele está atuando, ele vai também observar o entendimento que vai ser mais adequado para o seu cliente, naquele caso concreto, para poder defender ali nas suas peças processuais, na sua defesa. Outro ponto importante a nós entendermos que essa controvérsia, ela não vai se aplicar diante da hipótese de violência doméstica contra a mulher. Por quê? Porque em caso de violência doméstica contra a mulher, o crime de lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. Então nós não teríamos o mesmo argumento que eu expliquei ainda agora para defendermos que a contravenção penal também seria. Logo, envolvendo violência doméstica contra a mulher, como um caso que o STF julgou muito recentemente, que manteve a condenação a 15 dias de pena privativa de liberdade em regime semiaberto para um homem que praticou contravenção penal de vias de fato contra a ex-companheira dele, jogando um saco de leite em pó no pescoço dela. Então ele foi condenado, essa condenação foi mantida. Por que regime semiaberto se são 15 dias? Porque no caso concreto ele era reincidente. Então para esse tipo de situação, quando envolve violência doméstica, nós não temos controvérsia quanto à ação penal. Ela é pública incondicionada. Isso significa que nós não precisamos em absoluto de nenhum tipo de manifestação de vontade da vítima para que o Ministério Público possa oferecer denúncia. E lógico que em se tratando de ação penal pública incondicionada, todos aqueles princípios que nós estudamos em relação à ação penal, eles vão se aplicar diante do caso concreto. Então não há de se falar, por exemplo, numa situação de perdão do ofendido. Porque perdão do ofendido só vai ser aplicado em caso de ação penal privada. Nós não temos o Instituto do Perdão. Ah, mas o companheiro e a companheira fizeram as pazes. Ela decidiu perdoar. Isso não vai impactar na ação penal. Isso não terá o poder de extinguir a punibilidade. É diferente de situações em que nós temos crimes de ação penal privada. Como em regra acontece nos crimes contra a honra, por exemplo, calúnia, difamação, injúria. É por isso que é tão importante que o advogado especialista ele entenda tão bem no âmbito do processo penal de ação penal. Porque isso é que vai também determinar como que o advogado vai atuar diante de um caso concreto. Se é um caso do advogado oferecer a queixa crime e iniciar uma ação penal privada, como acontece nos crimes contra a honra. Se é o caso do advogado acompanhar o seu cliente até a delegacia para fazer o registro de uma ocorrência. apresentar muitas vezes uma representação criminal. Aliás, tem vídeo aqui no canal com modelo de representação criminal. E aí encaminhar essa representação criminal, dependendo do caso concreto, ou para o delegado, que é a autoridade policial, ou para o Ministério Público. E isso vai fazer com que esteja obedecida aquela condição de procedibilidade que é a representação nos casos de crimes de ação penal pública condicionada à representação. Como é o caso, por exemplo, do crime de ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Isso significa que não existe papel de atuação para o advogado criminalista quando a vítima de um crime de ação penal pública incondicionada procura? Não, imagina. Claro que tem sim, e um papel muito importante. Esse advogado pode elaborar dossiê para apresentar ao Ministério Público, trazendo aquele lastro probatório mínimo que vai ser a justa causa para que o MP possa oferecer a denúncia. Portanto, o advogado criminalista pode funcionar como papel de provocador para o oferecimento da denúncia, trazendo esses elementos ao Ministério Público. O advogado pode, no caso concreto, atuar também como assistente de acusação. Portanto, quando alguém é vítima de um crime, mesmo que seja de ação penal pública incondicionada, vale sim procurar o advogado especialista, ou seja, aquele que se dedica à advocacia criminal, aquele que entende de advocacia criminal para que o advogado, diante do caso concreto, saiba exatamente o que fazer. E, lógico, cabe ao advogado que está começando ali a atuar ou que quer se especializar em advocacia criminal, sempre estudar, sempre está ali cercado de conhecimento, e seja através de livros, de cursos, no IDPB, por exemplo, no curso de prática na advocacia criminal, nós temos grupo de WhatsApp com mais de 600 advogados em que ali se troca informação, um caso concreto, o tempo todo, e isso, logicamente, é algo que faz muita diferença. Bom, foi um prazer estar aqui com você ao longo desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, tem vídeos todos os dias e aulas ao vivo todas as terças-feiras, às 19h. E não deixa de dar uma olhada nos links que eu deixei aqui abaixo para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.